Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. O Atlético vai jogar a Libertadores tentando chegar na segunda final consecutiva, já que na última edição acabou sendo vice-campeão para o Flamengo. Em seu grupo, o G, estão o Atlético Mineiro, Alianza Lima, do Peru, e É Libertad, do Paraguai. O Furacão vai para a competição sob o comando de Paulo Turra e tendo o garoto Vitor Roque, de 18 anos, como esperança de gols. Em entrevista a Betfair, o pentacampeão mundial com o Brasil, Rivaldo, falou sobre a expectativa para a campanha do Atlético. Segundo ele, o Furacão não terá dificuldades para a classificação, mesmo estando em uma chave equilibrada, com um brasileiro no grupo. Além disso, Rivaldo apontou um trunfo para o clube paranaense ter sucesso no torneio. Pelo que vem demonstrando esse ano, chegando às finais dos estaduais, acredito que o Atlético PR e o Atlético Mineiro devam ser as duas equipes que se classificam no grupo G sem grandes sustos. Tenho boas expectativas em ver a evolução do futebol do jovem Vitor Roque do time paranaense. Também acredito que o atacante Hulk será capaz de guiar o galo para a próxima fase devido a sua vasta experiência, disse Rivaldo. Vale destacar que o Atlético PR encara o Cascavel no sábado, 1, às 18h, fora de casa, pela primeira partida da final do paranaense. Depois, estreia na Libertadores diante do Alianza Lima, fora de casa, na terça-feira, 4, às 19h. Já sobre Vitor Roque, a joia do Atlético tem quatro jogos no paranaense, com três gols marcados e duas assistências. O jogador, inclusive, atuou por 25 minutos no Amistoso do Brasil diante do Marrocos na última semana. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nada.